A UTIC Inaugurada a Unidade de Cuidados Intensivos para Doentes Coronários em Portugal, a UTIC nascia em 1969 no Hospital de Santa Maria de Lisboa. Ainda bebê, abria cautelosa com seis camas. Uma das primeiras na Europa foi seguramente a primeira do país. Nascida pelas mãos de dois amplos visionários, Arsénio Cordeiro, professor, médico cardiologista e investigador, e Azeredo Perdigão, presidente da Fundação Carlos de Gulbenkian. A UTIC, que mais tarde tomaria o nome do seu grande mentor Arsénio Cordeiro, vinha sobretudo combater as elevadas taxas de morbilidade e mortalidade causadas pela doença coronária aguda. Neste contexto, a morte por arritmia era elevada e ainda incontrolável. O país não tinha enfermeiras de cuidados intensivos e era urgente agir. Equipada exclusivamente pela Fundação Carlos de Gulbenkian, a ideia foi reunir, no mesmo local, médicos e enfermeiros, aplicando as técnicas mais sofisticadas de monitorização de parâmetros vitais. Também a capacidade humana e clínica melhoravam, olhando para os doentes com novas perspetivas e vislumbrando resultados que viriam a ser mais positivos e ambiciosos. A reanimação cardiorrespiratória, as terapêuticas, farmacológicas e elétricas, em particular da fibrilhação ventricular, passavam a ser progressos no combate à paragem circulatória. A cultura do cuidado com os doentes era a imagem de marca de Arsénio Cordeiro, que implementava diariamente uma assinatura de respeito por todos aqueles que entravam na UTIC para serem tratados. Enfermeiras de vários pontos do país chegavam à UTIC para afinar as suas técnicas coordenadas pela enfermeira-chefe Soares Gonçalves. O momento de salvar ou perder um doente por arritmia podia ser uma fração de segundos, poucos minutos. E se o médico não estivesse, a enfermeira saberia atuar com conversão elétrica. Preparadas que estavam aqui, o corpo de enfermagem podia seguir para qualquer ponto do país. O equipamento, por si, não salva os doentes. O investimento de grandes verbas em material altamente aperfeiçoado e sofisticado pode não resolver os problemas se não tiver a manobrá-lo uma equipe com um treino e uma preparação adequadas. Eu costumo dizer várias vezes que a espinha dorsal de uma unidade coronária é uma enfermagem especializada. Ao fim do primeiro ano da UTIC, as mortes por arritmias incontroladas deixavam quase de existir. Dois anos depois de abrir, a UTIC conseguia reduzir para metade as mortes por enfarte agudo do miocárdio. Na mesma proporção, aumentava o rigor, a qualidade e a técnica dos jovens cardiologistas que aspiravam a alcançar o conhecimento cimeiro do seu mestre ou não fosse isto um hospital universitário. Das memórias escritas por antigos elementos das equipas da UTIC, conta-se que quando já ninguém sabia o que fazer, ligavam ao professor Arsénio e pediam-lhe a solução. Do lado de lá do telefone, a solução aparecia com uma clara evidência que se tornava de repente óbvia. Contam também que na sua pequena salinha onde bebia café, ia comentando com as equipas os últimos artigos que lera das revistas médicas. Quatro anos depois, a UTIC do professor Arsénio crescia de tal forma que passava a ter uma unidade de cuidados intermédios e recebia uma média de 500 doentes por ano. Foi na década de 70 que outro grande nome se juntou à UTIC na altura, subdiretor Carlos Ribeiro era o sábio aprendiz de Arsénio Cordeiro. As doenças das artérias coronárias eram o seu grande foco. É após a jubilação do professor Arsénio, em 1980, que o professor Carlos Ribeiro assumiu o comando da UTIC. E o professor Arsénio em ter preparado uma equipa, porque, no fundo, o problema destas unidades não são os equipamentos como primordial. O problema são as pessoas, as pessoas que têm de ser preparadas para responder na crista da onda do conhecimento da altura. E, de facto, conseguimos arranjar aqui uma equipa, conseguiu o professor Arsénio Cordeiro, arranjar aqui uma equipa que, de facto, respondeu cabalmente ao desafio. Ultrapassado que estava o inimigo das arritmias, o próximo desafio era combater o grau de falência do ventrículo esquerdo. Conta-se que gostava que fosse apenas tratado por doutor Carlos. Os títulos não lhe importavam. Queria era resolver, simplificar. Na sua unidade, era proibido tratar doenças. Ali, tratavam-se pessoas, pessoas que tinham nome e não um número de cama. A organização de uma nova base de dados e a sistematização dos parâmetros clínicos foram os seus dois primeiros grandes passos para colocar a UTIC no centro dos acontecimentos à escala global. Dos primeiros 6 mil doentes que pisaram a UTIC, avaliaram-se todos os seus dados. Carlos Ribeiro fazia assim com que nascessem centenas de artigos científicos. Acabara de definir o perfil exato do enfarte do miocárdio, quer por diagnóstico, quer na aplicação dos métodos adequados. Carlos Ribeiro era aclamado como líder de excelência que alcançava o limite das fronteiras de Santa Maria. Responsável pela implementação da cardiologia nuclear, introduzida em Portugal pela UTIC, em cooperação com o Laboratório de Medicina Nuclear do IPO de Francisco Gentil, o enfarte do miocárdio encontrava um opositor à altura. E à medida que os artigos científicos iam saindo, cumpria-se o sonho de internacionalização que pertencerá a Arsénio Cordeiro e a Zerito Perdigão. Ao longo destes 50 anos, a UTIC evoluiu, transformou-se, não é? Manteve a sigla, mas passou de uma unidade de cuidados intensivos de coronários, como era inicialmente o combate das arritmias e depois da falência ventricular esquerda no enfarte do miocárdio, para ser mais abrangente. E hoje trata-se de toda a patologia cardíaca aqui na UTIC. Este ano celebramos os 50 anos da UTIC Arsénio Cordeiro. Tratou-se de uma revolução na altura, foi a primeira unidade de cuidados intensivos para dentes coronários em Portugal e uma das primeiras na Europa. E na altura representou um grande avanço na medicina em Portugal e na medicina na Europa. 50 anos passaram. Nestes 50 anos muito se fez, muito aconteceu, houve uma evolução extraordinária em termos daquilo que são hoje em dia os avanços na área dos cuidados intensivos cardíacos. E a UTIC procurou sempre estar à altura daquilo que eram as necessidades e eram as respostas adequadas para os doentes que no dia a dia nos procuram. Nestes 50 anos muito se fez e muitos resultados foram obtidos. Mas é importante pensarmos no futuro. E é importante hoje em dia, no contexto daquilo que é uma medicina moderna, uma medicina avançada, podemos responder às responsabilidades e podemos responder àquilo que são as exigências hoje em dia de uma cardiologia avançada e de uns cuidados intensivos avançados. É nesse sentido que uma nova revolução em termos daquilo que é a constituição do Departamento de Coração e Vazos do nosso hospital pode de facto vir a conseguir. Estamos numa fase de mudança, estamos numa fase em que temos a obrigação de responder àquilo que são as necessidades e que são hoje em dia as exigências de cuidados intensivos na área cardiovascular. E é nesse sentido que, celebrando hoje os 50 anos da UTIC, que fez um trabalho extraordinário ao longo destes 50 anos, temos que perspectivar os próximos anos, os próximos 5, 10, 20, 30, 50 anos, para que possamos de facto estar à altura daquilo que são as exigências hoje em dia, que são fortíssimas, que são muito complexas, do que é hoje em dia os cuidados intensivos na área cardiovascular. E esse é o desafio que queremos ganhar. Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração, estamos aqui a celebrar muito que se vê, mas temos que perspectivar o futuro e temos que olhar para o futuro com uma esperança de que possamos ter aqui, de facto, uma unidade ao nível daquilo que se pretende para um hospital universitário e para um hospital terciário, com as características do nosso centro académico. Arsénio Cordeiro viria a falecer na UTIC como doente cardíaco. Nestes 50 anos, em que muitos deram vida à UTIC e aos doentes que por ela passaram, sabe-se que a probabilidade de se poder morrer por evolução do enfarte do miocárdio passou de 40% para os 3% de hoje. 50 anos de UTIC foram preenchidos por 3 diferentes gerações de médicos e enfermeiros que diariamente contribuíram e contribuem para cuidar e combater as doenças coronárias. Atualmente integrada no serviço de cardiologia no Departamento de Coração e Vazes do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, a UTIC continua a pulsar entre decisões clínicas, a traçar diagnósticos, a aplicar terapêuticas e a investigar, correlacionando dados e olhando, caso a caso, para os seus doentes. Muitos anos mais virão, com mais nomes e outras gerações, outros combates para enfrentar, mas sempre com missão ditada pelo mestre de todos, o professor. Muitos anos mais virão, com mais nomes e outros combates para enfrentar,